Papo de super-herói, tá afim? Vai no WhatsApp, amigo, papo nerd de primeira, você vai curtir, né? Aliás, amanhã, é amanhã, Danilo Gentili mandou essa mensagem aqui, papo nerd, porra, cara, né? O Mike nem tá aqui também pra falar disso. E aí, Diguinho, cara, tô vendo aquela série, né, da Disney, Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua, né? E tava pensando, cara, que você deveria ser um herói da Marvel também, você poderia ser o Cavaleiro da Lua cheia, né? Nossa, velho. Nossa. Pelo jeito, pelo jeito, a noite aí deve tá uma diversão daquelas. Mas aproveitando que você tá aí, nós conseguimos aqui um álbum de fotos exclusivos do Danilo Gentili, exclusivas do Danilo Gentili em Orlando. Isso aqui, mulher do... Olha lá, a primeira, olha lá, a festa oriental, né? Que também foi batizada em Orlando da festa dos pauzinhos, entre aspas, vamos dizer assim. Onde ele se divertiu demais, né? Essa festa aí começou a meia-noite e quarenta e acabou às nove da manhã do dia seguinte. E não há informações que não há bumbum que resistiu a essa festa, hein? A festa do SeaWorld, né? Agora, a festa do SeaWorld, onde não temos baleias, né? Temos aí grandes peixões e não usando sungas, sim cuecas pra garantir a transparência, né? E quando esse pessoal aí, que tá nesse caso aí agora, meu Google, recebendo essa água, eles sacavam o pênis, né? Ali em cima onde eles estão e a plateia gritava, jibonha! Aí eles sacavam o pênis pra fora e é uma festa assim, bem pervertida, né? E no último dia, né? Que é isso aí já em Nova York, é uma boate em Nova York. A... a... é... Essa... essa... é... É que eu não vou falar, porque senão a gente não vai monetizar, velho. Mas é a festa do... do arrombamento, vamos dizer assim, né? Onde todos brincavam de polícia e ladrão. E o objetivo não era atirar, era esconder a pistola. E esconder pistola nessa boate é tradição, viu? E foi uma festa pesada. Eu tenho mais fotos, inclusive, mas como é muito... Aproveitou bem a viagem. Mas como são fotos muito desproporcionais, né? São fotos bastante eróticas, né? Sei lá, que vai acabar com a vida do cara, então é melhor ficar nessas aí, né? Mas são... isso aí são algumas etapas, né? Algumas festas dessas quase duas semanas, né? Que o Daniel Gentili esteve nos Estados Unidos, né? E já já mais informações, né? Já já chega muito mais. Quero agradecer a colaboração do Fernando Licastro, que tem um irmão, né? Que andou, né? Na cola dele durante todo esse período. Muito obrigado, mulher do Google. Já já tem mais, hein? Já já tem mais. A gente vai passar mais, né? É um pervertido, né? É um desgraçado, né? Porra, velho. Um cara que começa a postar foto. O cara, quando ele começa a postar foto, com cap de marinheiro. E é daqueles marinheiros de boate gay. Não é marinheiro, marinheiro mesmo. De policial. Essas coisas todas. Na mesma semana, num curto espaço de tempo, ele não tá fazendo coisa... Ele tá fazendo coisa escondida. Ali a gente já se ligou que tinha alguma... Não um problema, né? Que tinha... Que tava abusando na viagem, né? E aí a gente traz a informação, né? A gente não só fala... Corta pra mim, Zé Melho. Eu vou postar no meu Instagram, viu? Vou postar no meu Instagram. Bom, essa foto é falsa, cara. Essa foto é montagem. Se você quer saber... Sabe com quem eu tava em Orlando? Com 15... 15... 15 modelos internacionais. Algumas da Victoria's Secret. Tá bom. Não essa montagem vagabunda aí. E você tava ouvindo o AGP, né? Você é o AGP também. É o AGP do... Nossa senhora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, olha aí as fotos do Cap. Eu vou te mandar, Melho, Gugu. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa... Olha que coisa ridícula. Eu mandei pra ele mesmo. Pera aí, deixa eu mandar pra mim. Pra você. Cara, que merda. Olha isso. Nossa, muito feio, mano. Muito feio. Depois põe aí. E você é o AGP, né? Ah... Porra, velho. Você tá com o grupo do Village People, né? Que existia... Na verdade, as modelos da Victoria's Secret, só pra não ser injusto, né? Elas realmente foram nas festas, mas pra levar as lingerie pros rapaz, né? Pra levar as lingerie pros caras. Por isso que elas foram na festa, né? Claramente estavam lá. Olha lá, olha lá. Isso aí é aquele chapéu, né? Comprado na ladeira Porto Geral. Daqueles michê vagabundo, né? Aqueles michê que mama até aqueles caras de saco suado, né? Olha lá, tá vendo? Aqui, ó. Olha isso, velho. Olha lá. Tá vendo? É isso aí, ó. Ah, que ridículo, né? Minha camisa de dragão também. Acho que a outra é a... Ah lá, nessa aqui, ó. O marinheiro... O marinheiro falou... Tinha que ir tratando. Ai, Olivia. Olha lá, ó. Dá um sorriso aqui. Dá um sorriso pro seu estivador, né? Daí ele deu um sorriso pro estivador e ainda pegou ali... Ah, nesse cap que é absolutamente lamentável, né? Lamentável, um horror. Ave Maria, meu. Puta que pariu. É de rasgar um... Lobisomem. Lobisomem total, né? Lobisomem total, né? Cara, vocês... Mano, eu ganhei um tênis hoje. Ah, eu ganhei um... Por causa do Danilo, sabia? Eu ganhei um tênis. É... Eu ganhei um tênis. De quem? Então, eu fui... Eu fui medir o... Medir a quimioterapia... Quimioterapia, desculpa. Eu fui medir o negócio do óculos. Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Eu fui medir o negócio do óculos. O grau do óculos, né? Pra... Mandar fazer. Ah... Aí eu tava passando na... Na frente da loja, né? Eu tinha que agradecer a Denis Esportes. Aí ele falou... É... Manda pro Danilo. Eu falei... Ah, beleza. Mas só que eu peguei meu número. E não tinha o dele. Acho que ele calça 46 ou 47. Então, eu... Eu... Eu só... Eu peguei um que cabe em mim. Que é 41, né? Ah... E é um tênis de 900 reais. Não é, do Google? 900 reais. Aí eu falei... Ah, depois eu vou fazer um stories. Daí ele compartilha stories. Agora eu preciso fazer que ele compartilhe. Não é, o stories. Porque me deram um tênis. É do... Na verdade, o cara nem pediu, né? Ele só deu e falou... Ah, sou fã do programa, né? É... Digam... Leilou o tênis, né? Vou leiloar, né? Porque eu não uso, né? Sabe aqueles tênis de basquete? Eu... Eu sou muito contra essas coisas. Eu acho terrivelmente... Terrível, né? Um gordo usar um tênis de basquete. Tá na cara que você não pratica esporte. Por que que você vai usar um tênis de basquete no dia a dia? Você não pratica esporte. É... É mentira. Então você não tem porquê, né? Não tem porquê você... É... Ter êxito, ganhar isso, né? É... Enfim, olha. Deixa eu ver aqui. Ave Maria. Olha essa foto, mãe. Depois edita pra pôr lá. Puta que pariu, mano. Puta. E essa bermuda, cara? Uma bermuda marrom. Totalmente antiquada, né? Totalmente desproporcional. Olha só. Nossa, que horrível, velho. É... Uma bermuda bege, na verdade, né? Nossa, põe essa foto aí. Tá... É muito ridículo. É muito ridículo. Eu fico imaginando quem tá no entorno, vendo o cara fazer essa pose. Cara, você nem chegou na idade do Roberto Justus ainda. Roberto Justus, quando começou a namorar uma mina aí, ele começou a tirar umas fotos e travar no ar. Tipo, com as pernas. Você tá fazendo a mesma coisa. E você nem casado é. Sabe? Olha, olha isso, velho. Nossa senhora. Que coisa ridícula. Tá achando o quê, cara? Puta, um homem velho fazendo isso. Cara, olha essa pose, mãe, do Google. O marinheiro só falou, faz uma pose. Ele falou, ah, deixa eu apontar para o Cruzeiro do Sul, meu amor. E já, psh, mandou aqui. Ridículo. Ah, é usar embolte sem pedigree, né? Horroroso, né? Horroroso. Deixa aí um pouco... É... Pra... 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 Pra realmente exaltar, né? Esse grande vexame. Aí eu vou falar pro Danilo que você ganhou um tênis no nome dele. Cara, aí eu não quis o tênis. Me chamaram. Falou, ó, leva o tênis, levam pro Danilo. Eu falei, não, não vou levar pra ele, né? Eu falei, não sei nem o número que ele causa. Aí o cara viu, eu tava com maior pressa. Tava com uma crise de ansiedade fodida também. Ah, não. Ele falou, pega aí. Eu peguei e ele me deu. Foi isso, velho. Ele me deu, né? Um tênis. Eu acho que o cara não tem dinheiro pra comprar um tênis. Ele tem dinheiro pro tênis. Ele compra um tênis. Aí outro, ele só usa o Star, velho. Só usa o Star. É... Só. Então não tem outro tênis, vai. Ah, mano, eu não concordo com o Danilo, não. Herói da Marvel que combina muito com você é aquele do Guardiões da Galáxia, o Senhor das Estrias. Ah... Ai, caralho. Eita, não perde uma chance, né? Ah, Linho estava no telefone com o meu advogado. Ele quer que você probe que as fotos são reais. E montagem, portanto, se não provar, vai caber processo. Ah, velho. Você não vai perder tempo pedindo pra eu tirar. Eu vou, inclusive, tirar o vídeo e postar o vídeo pra mostrar. Que são fotos exclusivas, né? Mostrar no Instagram. Bicho, agora tem um site, um site de fofoca que fica publicando tudo do The Noite. Ah... E tudo que acontece. Então eu tenho esperança que esse site veja meus vídeos, né? Meu vídeo, no caso, aqui. E viralize, né? E ganhe muitos cliques pro canal de cortes. Eu não vou tirar nada. E não vou deixar de passar as fotos. Inclusive as que chegarem daqui pra frente. Olha lá o outro. Meu presidente, né? Vai lá, mais um. Ô, Diguinho. Eu tava falando com o meu advogado agora no telefone, né? Ah, sério. Eu tirei print das coisas que você postou aí das minhas fotos das férias, né? E o que ele disse pra mim foi o seguinte. Não brigue, não entre em treta. Só pergunte pra ele. Você pode provar que essa foto é real? Nossa. Se você não puder provar, significa que isso é passivo de processo. Então você... É só você apagar, não tocar mais no assunto, que vai ficar tudo tranquilo. Se não, meu amigo... Que meu amigo? Bom, eu não respondo por mim, porque eu já tô cansado dessas gracinhas. Que todo mundo sabe que o que você faz... Você vai no meu Instagram, pega uma foto e faz uma montagem. Coisa de filha da puta, né? E a exemplo do Johnny Depp, né? Que teve uma mulher que cagou na cama dele. Olha, eu desejo nada menos do que isso pra você, cara. Eu espero que... Essas mulheres aí que você pega aí no Café Fotô, cague na sua cama. Espero que você acorde, velho, com a sua cama toda cagada um dia. Seu filha da puta. Filha da puta é você, velho. Primeiro, eu nem vou no Café Fotô. A chance de alguém cagar na minha cama é zero. Tá? E segundo, não seja frouxo. Tá, velho, velho. Você vem aqui, Jussaco. Brigue aqui. Não fique levando pra advogado, não. Filha da puta miserável. Vá, o vagabundo. Tá? Degenerado. Mamador. Mamador de Orlando. Vai.